Música Meu pessoal, olha que máximo esse corredor Aqui você anda por cima das raias São raias que se falam e daí também tem os aquários, gente Lindíssimo Esse aqui é o baiacum Que é o peixe que se incha, né? Oi, amiguinho Você é lindo Ai, eu tenho muita desmagação de peixinho Nem parece que é vilenoso Porque eu acho que é esse aqui que se come Se não é bem preparado, pode morrer, né? Não tenho certeza As pessoas morreram já que não sabemos se é esse peixe Porque não tem nada escrito, mas Nem parece que é maligno Pessoal, isso aqui, ó Esses peixes aqui, ó O baiacuzinho É a prova de que Pessoas bonitinhas também são más Só pra vocês saberem Meu amiguinho Esse aqui quer muito aparecer, gente Você é muito assanhadinho Você é assanhadinho Parece um cachorrinho do mar Olha ali, ó Olha que assanhado esse peixe Ele quer muito aparecer Você é assanhadinho? Olha que coisa linda Eu falando com os peixes Que nem falando com um bebê O que que é isso aqui? É um peixe tigre Onça Onça Um peixe onça Que esse aqui, gente Se você for olhar Ele já parece malvado Olha esses olhos malvados Ui, abriu a boca Ai, tá brabo? Não Não tá, né? Você também é fofinho Olha só Aqui temos Mais um peixe bonito Oi, amiguinho Esses peixes aqui desse museu São bem assanhadinhos Eles adoram aparecer, eu acho E aqui temos Um peixe estranho Que não se mexe Mexe um pouquinho Então é sinal de que tá vivo Tá balançando Então tá tudo certo Olha esses peixes Ai, essa é a Dores Do Procurando Nemo É Sabe a Dores? Aquela que cantava Uma musiquinha Ai, que linda você Dores 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 Ai, você também é bonito Você também é lindo Senão eles ficam sentimental Se a gente só dá valor Pra um peixe Ó, ele também quer aparecer Lindo, lindo você também Esse aqui também é tipo Baiacu, né? Fica de baixo Olha gente E olha os seguranças Esse é um peixe Que tem dois seguranças Esse é um peixe Muito famoso Cheguei a essa conclusão Porque olha aqui, ó Fui tentar gravar ele Os outros peixes Já se aproximaram Esse aqui é um segurança Número um Desse peixe aqui E aquele lá Olha lá Ele tá tocando Os outros peixes Que estavam tentando Chegar perto dele Ele é muito famoso Esse peixe Quero uma foto com esse peixe Pessoal, estou aqui Com o peixe mais famoso Do mar Esse aqui Ele Ele tá muito querendo Aparecer nas minhas filmagens Porque ele é famoso, gente Vocês não estão entendendo E daí Ele tem dois seguranças Chegou perto, ó O segurança já tá ali, ó Chegamos agora Nessa sala Que provavelmente Eles usam pra Dar alguma explicação Relacionada ao oceano E é um lugar bem lindo Inclusive porque aqui Nós temos a vista Lá de fora E temos esses quadros Bem lindos Do oceano E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.